O Regresso O Regresso é o novo filme do diretor Alejandro González Mano, eu não sei pronunciar esse nome dele, velho Mas enfim, ele é o mesmo diretor do Birdman Já assistiram o Birdman? É um filme bem bacana, que aliás fala sobre crítica Se você gosta de assistir meus vídeos sobre crítica Seria um filme legal de você assistir Mas voltando para o filme, ele é baseado em um romance de mesmo nome Escrito por Michael Punk Que conta a história real de Hugh Glass Que é o personagem do Leonardo DiCaprio Que foi um homem que trabalhava como guia de um grupo de exploradores no início do século XIX E em meio a uma das explorações, ele é atacado por um urso e fica gravemente ferido Ele fica vivo, mas ele fica imóvel Porque ele está tão machucado que ele não consegue se mexer Ele só consegue balbuciar algumas coisas assim E aí ele é dado como morto por alguns integrantes do grupo Mas é meio que um complô ali Mas por interesses egoístas, né? Que a gente vai entendendo quando a gente vai assistir o filme E a gente acompanha o Hugh tentando sobreviver Em meio a todo o desespero e angústia aí Em busca de sobrevivência, é claro Mas além de tudo, de vingança, né? Pelos responsáveis do seu abandono no momento em que ele estava mais vulnerável Eu já adianto que eu achei O Regresso um filme muito, muito bom Isso, ele é indiscutível, sabe? Em questões técnicas, o filme é ótimo Mas eu digo assim que ele é um filme que é difícil Difícil porque ele é muito longo, sabe? O miolo do filme, o segundo ato, ele é muito extenso E a história em si, ela não tem tanto conteúdo pra tanto tempo de filme Mas isso faz parte da experiência, da tensão que o filme quer passar Então é algo que eu compreendi Mas que realmente é um filme que é difícil de a gente assistir E principalmente por se tratar de um personagem que está passando uma agonia muito grande O filme todo, né? Mas como eu falei, o filme é super competente na parte técnica Isso é indiscutível Aqui nesse filme a gente tem também cenas de plano-sequência Que são muito grandes, assim Plano-sequência de batalha Plano-sequência, pra quem não sabe É quando você tem um, por exemplo, você tem um corte no filme E aquela cena é toda contínua A gente não percebe corte nela Pode até ter corte E isso ser montado de um jeito em que você não perceba Que cria a ilusão de ser contínua Como acontece em Burjami Que é o filme do mesmo diretor Mas aqui nesse filme a gente não tem isso o filme todo como em Burjami Mas a gente tem longas cenas de plano-sequência E que são muito, muito, muito bem executadas A gente tem cenas de batalha Com um grande número de atores, assim, em cena E efeitos práticos funcionando super bem A câmera super posicionada no momento certo Pra mostrar uma pessoa sendo atingida Um ferimento acontecendo E é muito impressionante Eles ainda usam uma lente grande-angular Que dá esse visual que vocês estão vendo aí Que possibilita pegar um grande campo de visão Isso também é usado em Burjami Então dá essa impressão de que Quando tá muito próximo do personagem Que ele tá muito grande, né E nesse filme eles fazem isso também Tem muitos momentos que a câmera dá o foco Na cara do personagem, assim E isso ajuda principalmente nas cenas Em que a gente vê o Leonardo DiCaprio Passando tanta agonia, né Ajuda a criar essa sensação E também é mostrar mais detalhadamente as batalhas, né Como eu citei Porque além de tudo ele é muito violento, sabe Tem muito sangue, assim Até não recomendo pra quem for sensível Porque tem cenas desse filme que são Nossa, muito difíceis E na fotografia a gente ainda tem Imagens contemplativas Da paisagens muito lindas E um fator muito importante é que Em muitas cenas, né O filme ele se passa quase todo Dentro da floresta E em muitas cenas A câmera tá em contraplonger Contraplonger é um foco De baixo pra cima, né Mostrando as árvores da floresta E mostrando toda aquela imensidão Da floresta E dando aquela sensação pra gente De realmente de desamparo, né O Leonardo DiCaprio nesse filme Sim, todos os atores Todas as interpretações São muito, muito excepcionais Mas o Leonardo DiCaprio Nesse filme realmente Cara Ele merece muito um Oscar Sério O filme, como eu já falei várias vezes Tem várias cenas De agonia Do personagem São cenas longas São takes muito longos 90% do filme O Leonardo DiCaprio O personagem dele tá gemendo Sabe, de dor e tal E é claro que tem Todo um trabalho De maquiagem impecável E de fotografia também Pra isso Mas a atuação do Leonardo DiCaprio Ela é muito convincente Pra gente sentir aquilo Que o personagem tá passando Pelo menos eu Fiquei muito convencido E pra mim As únicas contas do filme É realmente A perca de ritmo No início do filme A gente tem muitas cenas Planos-sequências, né Cenas muito longas Isso a gente Acaba até chamando a atenção Porque É uma característica muito legal do filme, né Porque mostra A habilidade que eles têm Em fazer tudo aquilo Colocar todos aqueles Efeitos práticos Ali De sangue, né E tudo acontecendo Com muita Destreza E conforme vai passando o filme Isso vai parando de acontecer Então a gente Sente um pouco Uma quebra no ritmo do filme Naquele tom que o filme tem, né E depois isso volta no final Mas assim São pouquíssimas cenas, sabe São realmente a cena no final E que é meio que Eu esperava o que aconteceria, né E é realmente uma pena Porque assim O diretor é ótimo nisso, né E essa quebra no ritmo Realmente torna o filme Muito difícil de assistir Como eu citei no começo O conteúdo da história do filme Não é suficiente pra preencher Todo aquele tempo que ele tem Ele tem duas horas e meia, sabe Mas vale muito aqui Toda a questão técnica, né E toda a questão da execução Dessa parte técnica Que é muito competente E que torna o filme muito belo E que torna o filme muito belo realmente Que aliás o final do filme Ele é um final muito realista, né Assim como todo filme Ele é muito realista Mas mostrado de uma forma Fantasiosa, né Pra algumas pessoas isso incomodou Eu entendo o porquê, né Realmente é um tom meio, né Estranho Mas vindo de um filme desse Que é tão belo, né E... Enfim, é Faz contexto com o que tá se passando Naquele momento do filme E realmente É bem coerente E é até o esperável O esperável de novo É até o que se espera, né Dessa história Mas agora eu quero saber de você Se você vai assistir Ou se você já assistiu Regresso Deixa aqui nos comentários O que você achou sobre o filme Se você não conheceu o canal E gostou do vídeo Se inscreva Compartilha o canal com seus amigos Porque isso ajuda muito o canal a crescer E é isso E é isso